Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você força e paz. Hoje, dando o prosseguimento ao Projeto Natal com Jesus Cristo, onde tiramos cinco minutos para interceder, para suplicar e para pedir a Deus pela humanidade, especialmente você, você que pediu lá nos comentários, você que pediu via WhatsApp, via Facebook, via comentários do YouTube. Como dito, sou Luciano, sou católico e o tema nosso hoje é Jesus, a justiça de Deus. A palavra de Deus está em Zacarias 9, 9, onde lemos Exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei justo e vitorioso. O Natal é o tempo de graça, é o tempo de santidade, é o tempo de santificar, ou seja, de aproximar o eu humano com o eu divino. O Natal é o tempo da justiça e do amor. O Natal é o tempo da vitória, porque Jesus nasceu. É o tempo de júbilo e louvor, porque Jesus se fez o salvador da humanidade. Jesus se fez o rei e senhor do seu povo. Ao ser concebido por uma virgem, Jesus se fez homem no seio do seu povo. Por isso, Jesus está no meio de nós. Como diz sua palavra, o Natal é tempo de glória, é tempo de honras, é tempo de louvores, é tempo de abraçar a paz do Senhor. O Natal é tempo de luz, também é tempo de muita oração. É um tempo de converter, de conversão, e é um tempo de muita libertação, porque nasceu Jesus, nasceu o salvador, nasceu o redentor, aquele que perdoa os nossos pecados. Toda Jerusalém glorifica, exalta e canta ao Senhor. Glória a Deus nas alturas e os homens por eles, amado, cantam. O Natal é um tempo de encontro, é um tempo de humildade e um tempo de muita simplicidade, pois Jesus, o rei, o justo, o vitorioso de Deus, veio montado num jumento. O Natal é tempo de graça, como dito, e por isso o amor se faz real, perene, entre nós, ou seja, entre o povo de Deus. Hoje, nossa oração vai de um modo especial pelos professores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pelo amor que nós temos em Jesus, pela confiança e pela fé que nós temos naquele que morreu na cruz por nós, queremos colocar sobre o teu controle, sobre a tua graça, sobre a tua misericórdia, a vida de todos os profissionais da educação, professores e educadores. Que a tua luz, que a tua sabedoria, que a tua verdade seja natural, seja um dom, seja uma força que vem constantemente sobre cada professor. Nós colocamos esses professores em teu colo, Senhor, e pedimos que o Senhor vai derramando a tua luz, vai derramando teus donos, vai derramando a sua segurança. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua força, aquela força que está à tua direita, que o Senhor possa derramar em cada coração das professoras, dos professores, das educadoras, dos educadores, que o Senhor possa ir restaurando, purificando, santificando, curando esses corações. Nós te pedimos, por favor, Jesus, porque nós confiamos na tua misericórdia, nós confiamos no teu nome vitorioso. Por isso, nós entregamos, sob a tua tutela, sob a tua guarda, todos os profissionais da educação, especialmente os professores e educadores. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.